Salve, salve, Nação Santista! Esse é mais um vídeo no canal, espero que vocês gostem. E deixe seu likezinho aí embaixo, né? E se inscreva no canal se você não é inscrito. E ative o sininho pra ficar por dentro das notificações. Valeu, tamo junto, é nóis! Vamos falar de tudo o que aconteceu aí no final de semana aí, do Peixe, né? Que, tirando a derrota pro Cruzeiro por 2x1, aconteceu bastante coisa, né? O nosso nome foi bastante falado no mundo inteiro. Começando, na sexta-feira, o Neymar postou uma foto de quando era garotinho, né? Acho que ele tava na base do Santos, né? No sub-11. Ali, acho que ele tinha o quê? Uns 12 anos? Não sei, sub-11, 13, sei lá. Ele postou uma foto e... E, geral, falou assim. Foi... Teve os pros, né? Teve os contras. Os pros é aquele que falou, não, Neymar é monstro, não sei o quê. Não esqueci das origens, né? Não sei o quê, uma mulher assim, mas não é assim. E os contras foi que ele não citou o nome do Santos na postagem. Mostrou o nome do Santos na postagem, e alguns o chamaram de ingrato. É, isso é normal, né? Na vida do Neymar, aquele sentimento de amor e ódio pra pessoa de Santos. E no sábado, teve o UFC, né? Você vai falar, porra, por que tá falando de UFC? Não sei o quê. É porque o lutador americano Eric Anders, que é casado com uma brasileira, por sinal, mas ele não tem nenhuma ligação com o Santos, né? Pra falar a verdade, entrou no octógono no UFC sábado, em São Paulo, tocando o hino do Santos, como você vai ver no vídeo agora. Poucos se sentiram surpresos, né? Poucos não, muitos, né? Confesso que toda a Nascimento Santista se sentiu surpreso, eu também fiquei surpreso demais. Falei, do nada, esse cara entrou, tal, como, isso. Fui a mais a fundo, fui pesquisar como é que isso aconteceu. E no hotel que ele tava hospedado, um rapaz que trabalha na Santos TV lá, um rapaz que trabalha na Santos TV, e o rapaz lá também que trabalha no Santos, não sei qual o nome dele, foi até o hotel que ele tava hospedado em São Paulo, apresentou o Santos pra ele, falou um pouco do Santos pra ele, deu uma camisa de presente pra ele, do Santos, né? Não sei se foi de uma, de duas, três, sei lá. Apresentou o Santos pra ele, e ele falou que ia entrar no octógono tocando o hino do Santos. Promessa é dívida. E ele entrou no octógono tocando o hino do Santos. Beleza? Por isso, a gente torce muito daqui pra frente pro Eric Anders, né? Máximo respeito por ele, e pode ter certeza que ele ganhou o carinho de toda a nação Santista, e também uma torcida por ele, no restante aí da sua carreira no UFC. Valeu? Tamo junto, Eric Anders. E pra terminar o fim de semana agitado do peixe, o rei Pelé entregou uma camisa autografada para Mbappé. Pra quem não conhece o Mbappé, ele é um jogador francês, né? Recentemente campeão do mundo, e o Mbappé se declarou fã do rei do futebol. Numa postagem aí no Facebook, né? No Facebook não, no Twitter. E aí o Mbappé entrou na galeria dos jogadores mais jovens a conquistar uma Copa do Mundo, se comparando até a rei Pelé. Mas não foi ele que se comparou. Foi uns rapazes aí na galeria, sei lá. E ele falou que nada se compara ao rei. Nada se compara ao rei. E então o rei Pelé, né? Entregou uma camisa autografada pra ele. Não entregou não, né? Mandou a camisa pra ele de presente. Ele postou no seu Instagram. E agradecendo ao rei. A camisa lá do peixe, com o autógrafo. Lembra que eu falei lá no começo do vídeo que o Neymar postou uma foto com o uniforme do Santos na época da base do Santos? Lembrando do começo da vida dele como jogador de futebol? Do que boa parte da torcida chamou ele de ingrato por ele não ter citado o nome do clube? Então, o Neymar... O Neymar fez esse tipo de comentário na foto do Mbappé. Lá com a camisa do Santos. Pai, frente a Torjefo. Não sei o que. Ele fez esse tipo de comentário. É, ele escreveu peixão. Na foto lá do Mbappé. Que movimentou toda a Nação Santista lá e tal. No comentário do Neymar. Falando que a gente te odeia, mas te ama. É assim. O Neymar e seu... O seu negócio com a torcida aí é do amor e ódio, né? O negócio aí de amor e ódio com a torcida. Então, o Neymar movimentou a torcida. Movimentou o Santos mundialmente no final de semana. Então, porque o negócio começou com ele na sexta-feira, né? Lá. E terminou com ele no domingo. Com a foto do Mbappé. E é isso. Deixe seu likezinho aí no canal se você gostou desse vídeo, né? Curta e compartilha com toda a Nação Santista. E se inscreva no canal se você não é inscrito e ative o sininho pra ficar por dentro das notificações. E também siga nossas redes sociais que eu vou estar pensando aqui no máximo na tela. Valeu. Tamo junto. É nóis. Até a próxima.